Olá, olá, salve, salve todos, todas e todes, eu sou o Fabio MC e estamos começando a Orbalha, mais uma Orbalha aí, tranquilidade, como é que vocês estão? Sextou, sextou eu aqui com a minha cervejinha, que eu não vou deixar de tomar aquela cerveja na sexta-feira e Orbalha, segunda temporada, a gente está trocando aquela ideia sem muita firula e eu chamo o convidado de hoje, caramba, que é um senhor convidado. E aí, mestre, como é que você está? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo, mestre. Tudo tranquilo, mestre. Por enquanto, dentro das nossas impossibilidades, mestre Dengo, diretamente de Macaé, para abrir e entrar a Orbalha. Mestre Dengo, primeira pergunta para a gente começar bem, quem é o mestre Dengo? mestre Dengo, rapaz, é um garoto que nasceu em 57. Era um garoto que, de tudo na vida, ele passou, de tudo na vida, ele já fez um pouco. E hoje, nós estamos aí, sobrevivendo aí, essas questões atuais, mas, filho de ferroviário, que ferroviário sabe como é que é, não é fácil. Sim, sim. Minha mãe sempre foi do lado, porque teve pouco filho, teve só 11. Eu sou o mais novo. E teve que batalhar muito na sua infância, né? Fui um garoto, não fui garoto de rua, mas fui um garoto que vivi na rua. Entendeu? Eu vivi na rua porque eu tinha que trabalhar no trem, né, cara? Eu vendia coisa no trem, eu graçava sapato. E aí, você sabe o que é? Quem fica na rua aprende muita coisa, né? Boas também. Também, também. Também, né? Então, eu sou esse rapaz que, entendeu, que hoje estou aqui, mas graças a Deus, né, eu batalhei e consegui aí, consegui nos chegar devagarinho. É, o mestre Dengo foi humilde na apresentação, mas a gente vai arrancar mais coisas dele aí durante a entrevista. Já começamos bem, começamos bem, mestre Dengo sempre com aquele sorriso no rosto, pelo menos uma das grandes impressões que eu tive quando eu o conheci, é esse sorriso aí que sempre te norteia, ou nem vou usar mais o termo norteia, mas sempre te acompanha. Então, vamos lá, vamos trocar aquela ideia. Mestre, estou perguntando sempre para os convidados, para as convidadas, como que eles estão se sentindo nesses tempos. E aí é importante uma opinião como a do senhor aí, dada a sua experiência, a sua juventude e experiência. Como é que você vê aí os nossos tempos? Rapaz, eu vejo os nossos tempos de hoje como... Sou muito otimista, entendeu? Porque hoje nós temos uma variedade de opções culturais que podemos destrutar. Antes também tinha, mas era um pouco mais restrito, até para que nós pudéssemos ter todo esse contato que nós temos hoje. Hoje, a globalização, essa coisa da internet, facilitou muito a cultura em termos de descoberta. Quer saber o que tem em um local? Você clicou ali e você sabia hoje que é uma programação em tal lugar. E antes, uns anos atrás aí, quando eu era garoto, a gente tinha que partir à procura de... Para que algo pudesse acontecer. Entendeu? Então, hoje, com todos apesares, mas hoje a cultura hoje se encontra mais fomentada do que antes. É, mestre, mas aí vem a pandemia. E como é que lidar com a pandemia... A gente, enquanto fazedor cultural, como é que o senhor está lidando, pelo menos? Porque a gente vai falar melhor do seu espaço, mas como o senhor está lidando aí com essa questão? Rapaz, é complicado. Vou ser franco a você. É muito complicado, porque é o seguinte... A gente quer fazer, mas, ao mesmo tempo, nós temos que se cuidar. Tem muita gente aí, fazedor de cultura, que está passando por necessidade extrema. A gente conhece muito deles aí. E com essa questão aí da pandemia, a gente tem que nos cuidar e muito. Tem que tomar todas as precauções. Eu sei que nós temos alguns amigos ainda que tentam fazer algo aglomerando, mas eu peço que eles tomem cuidado, entendeu? Porque é o seguinte, a cultura não vai acabar. Não vai, não vai. Não vai. Então, tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência. Mas nós vamos embora. Vamos ter muita paciência, cautela. E aqueles que puder fazer a cultura online, vamos por... Não precisa aglomeração. Você tem um trabalho. Se você consegue fazer esse trabalho individual, você faça, sem que traga algum transtorno, né? A terceiros, né? Sim, sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa pandemia, que não veio brincar, não está escolhendo ninguém. E a cada dia, a gente está aí tendo surpresa, né? Eu surprego que foi um amigo embora. Mas eu não quero que esse amigo vá embora. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que, quando tudo se passar, nós possamos se ver e se abraçar. E tirar proveito dessa situação, né, cara? Nós estamos passando. Pois é, pois é, mestre. Ontem eu estava conversando com uma amiga que parece uma roleta russa, né? Porque você vê gente nova pegando a doença e indo, gente mais velha pegando a doença e ficando, e você não tem certeza de quem vai sobreviver, né? Quando a doença se instala, né? E aí é mais perigoso ainda, né? Porque, e aí? Você não tem nenhuma garantia que você vai se salvar, né? A garantia é zero. E como você falou, muitos carros novos estão indo embora. E foi essa semana mesmo, uma senhora de 101 anos que estava há três meses entubada saiu. E pessoas novas estão indo embora. Eu não sei, eu não sei, eu não sei explicar se é o organismo da pessoa, se é a fé que a pessoa tem ou não tem, eu não sei se é a hora ou não é a hora, mas uma coisa é certa, se bobear, vai. Se bobear, vai. Se bobear, vai. E aí a gente ainda tem os nossos queridos governantes que não sabem o que fazer, em vez de fazer o básico, né? Que é garantir a vacinação para todo mundo e nem isso está acontecendo de uma maneira mais eficaz. O senhor se vacinou, né, mestre? Se vacinou, né? Eu já vacinei, tomei a primeira dose e, se Deus quiser, estou pronto para tomar a segunda. E tem a outra. E existe uma outra dose, né? A dose da gripe. Já também tomou a dose da gripe. Ah, ótimo, ótimo. Perfeito, perfeito. Isso aí. Mas falando um pouquinho dos governantes, eles sabem o que fazer. Sabem o que fazer. Sabem como lidar. Só que acontece o seguinte, cara. Eu, na minha visão, eu não estou vendo o empenho para que eles possam realizar isso aí. Porque a política, a política quando quer, ela resolve, ela consegue. Entendeu? Então, eu não sei se é jogo político, jogo de interesse político ou crueldade mesmo. Crueldade. Eu, na minha visão, eu acho um pouco de crueldade. dos governantes que estão lá em cima, entendeu? Sim, sim. Vamos brigar um pouco mais pela questão da humanidade, da vida, da saúde do povo. A nossa saúde sempre teve com esse problema, né, cara? Sempre teve esse problema do descaso. E com essa pandemia aí, não é diferente, está pior ainda. agora que está se mostrando o quanto a gente é destratado dentro desse sistema, né? É, rapaz. Nós somos destratados desde quando nossos ancestrais chegaram aqui. Sim, exatamente. Exatamente. e quando o bicho pega, pega primeiro para nós, né, mestre? Mas sempre foi assim. Sempre foi, né? Mas nós somos de luta, né? Nós somos de guerra, nós somos resistentes, nós somos a resistência do Brasil, né? Que através de tudo que acontece com a gente, nós estamos aqui, cara, fim e forte. batalhando de melhores. E, mestre, você faz parte de uma lógica de resistência muito significativa que é a capoeira, né? E você não começou ontem na capoeira, né? Você tem no mínimo 40 anos de capoeira. Conta um pouco dessa história aí para a gente. Então, rapaz, você quase acertou por aí mesmo. acho que quando eu comecei, acho que você não tinha nascido também não. Eu acho que não. É, porque eu vou fazer 40 anos esse ano. Então, acho que, sei lá, vamos lá. Não tinha, não tinha nascido. Não tinha nascido não, né? Eu comecei, depois eu falo a minha idade lá. Já falei, né? Eu comecei na década de 70, em 70, né? Ah, então não tinha nascido mesmo. lá em 70. E, assim, eu comecei, conforme muitos capoeiras dessa época, é capoeira na rua, né, cara? Capoeira de rua. Antes de tudo acontecer, de eu ir para a rua, depois você procura aí, acho que quase ninguém conhece mais isso, não. Existia um projeto, uma rádio, que falava, projeto, era projeto Minerva, muito antigo, na hora do Brasil, vizinha, que tinha uma parte que falava sobre o folclore brasileiro. E eu, desde criança, eu tinha, assim, maior loucura, né, cara, de, 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 dessa coisa do afro-brasileiro, dessa coisa de raiz. Então, tinha a parte que falava sobre o folclore brasileiro e falava sobre a resistência do povo negro. né, os negros fugiam, os negros é, 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 estava a cabeçada dos capatajes, metia o pé no peito e fazia tudo aquilo, e então, eu, 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 eu me via naquilo ali, naquele processo. Então, a minha paixão pela capoeira, ela vem se dando desde essa época. E aí, eu tinha um primo que, que a gente ficava brincando, é, esse primo quase nada sabia, mas o que ele quase nada ele sabia, era, também que eu queria saber um pouco mais tarde eu encontrei um amigo um amigão, que na época não era mestre, mas tinha um grande saber sobre a capoeira eu falei, opa encostei, né, e é bom vamos lá e ele começou a me orientar o nome dele se chama assim Levi ele não é mestre, né, na época não era mestre e hoje é um dos maiores mestres dentro do Rio de Janeiro, lá em Duque de Caxias e foi com ele que eu aprendi muito mas muita, muita coisa mesmo fundamos o grupo aqui em Macaé primeiro grupo de capoeira aqui em Macaé em 74, 75 teve o nome Silêncio com a Fera foi dado por ele, olha só danado aí depois já nos anos 80, por aí 79, na realidade eu cheguei a ser professor de capoeira onde montei meu grupo montamos comecei a dar aula em 80 conheci o grupo capoeira angonal em São Gonçalo onde me filiei e dali eu tive um grande aprendizado foi muito bom pra mim foi ótimo aprendi muito e em seguida em 99 eu montei o o Raiz de Aruanda pra que nós pudéssemos dar um voo maior entendeu? porque a gente a gente acredita nesse processo de evolução e a gente tem que fazer por onde evoluir né? e quando eu criei o Raiz o Raizes acho né? tinha uma porta que falou assim olha agora é a sua vez agora é a sua hora agora é a sua responsabilidade e aí os meus amigos os meus alunos sempre me acompanharam falou assim mestre estamos contigo e me acompanharam e estamos aqui até hoje né? com essa coisa dessa cultura maravilhosa não só capoeira mas né? toda essa diversidade culturais da cultura afro-brasileira nós estamos aí firme e forte é mais ou menos só um resumozinho de leve que se parar pra contar e não dá é nem precisa contar nem tudo se conta né mestre? você sabe melhor do que ninguém vou matar outra vou matar outra como se mede a profundidade de um rio? como se mede a profundidade de um rio? é olha molhando os pés olha viajando estou viajando hein mestre é colocando um pé cada vez um pé de cada vez um pé de cada vez é muito bom muito bom muito bom é e aí o senhor tocou aí na questão do raízes de Aruanda e aí tem esse espaço aí que é um espaço pelo menos ao meu ver fantástico é um espaço que quando eu apareci aí pela primeira vez me encantou bastante assim tanto que estava tendo evento acho que era o 20 de novembro e aí eu fotografei depois teve no terceiro 20 de novembro era uma outra coisa mas eu fotografei eu fotografei o evento teve a folha de reis ah sim sim foi novembro foi novembro e eu fotografei tudo assim maravilhado porque realmente é é uma energia fantástica e depois apareceu umas outras vezes e tudo mais mas conta um pouco dessa formação do espaço físico do Raízes de Aruanda como é que que se materializou isso aí então é na minha eu tenho uma grande paixão na minha vida né além além de dos meus familiares a capoeira é é minha vida a capoeira é o ar que eu respiro entendeu é o meu alimento é minha energia e eu sempre quis ter um espaço às vezes quando a gente fazia capoeira no clube e às vezes o clube tinha dia que a gente não podia entrar tinha dia que não tinha chave tinha dia que tinha aniversário e eu sempre botei na minha cabeça um dia eu vou ter o meu espaço um dia eu vou ter o meu espaço e graças a Deus eu consegui né a gente montar esse galpão aqui é um galpão onde a gente se encontra é semanal semanalmente né com nossos amigos e nesses encontros começou a surgir é essa resistência aqui dentro né esse movimento de resistência é haja visto que foi pra isso que que minha ideia ela foi se formatando onde pudesse dar oportunidade e visibilidade pra aqueles que não tem né vez nem voz e aqui nós fomos construindo essa cultura aqui né através da da capoeira né através dessas manifestações que a gente é faz aqui dentro com o 20 de novembro com com essa reflexão do dia do dia 13 de maio entendeu e a gente é é vídeo que a gente passa pra se discutir acho que então tudo isso aí é bacana é aquele encontro de bate-papo é fala se quiser mas vamos queimar uma carne vamos tomar uma cerveja entendeu isso aí é nos fortalece né e acho que cultura tudo isso é cultura pra mim cara a gente vem aqui acender as vasqueiras botar uma carne a gente bater um papo tocar um berimbau ou não tocar um berimbau bater um tambor não bater tambor mas estamos nós estamos nos alimentando nos fortalecendo com essa com essa com essa com essa troca né com essa troca aí de de ideia de fomento sim sim e aí aqui a gente a gente toca dessa forma né temos a feijoada cultural que é que além da feijoada a feijoada é regada com samba samba de raiz com poesias com roda de capoeira com o jongo né ao sábado aqui ao sábado né durante 12 anos né sem perder um sábado é a gente tem um chorinho samba, choro e poesia é uma é uma grande fortaleza aqui mas com esse com essa pandemia aí nós estamos já a fazer um ano e meio e não tem chorinho aqui tá previsto voltar tem uma galera que já tomou segunda dose os mais velhos aí estão aguardando um pouco para que nós possamos voltar né e assim e além do chorinho a gente estamos aqui sempre que é com tudo essa diversidade que vem também o samba né roda de samba tem aqui tanto o samba de roda quanto a roda de samba que é diferente e é isso aí meu irmão o espaço aqui é é é um que traz o axé outro que traz o axé e vai fortalecendo a casa sim sim e a decoração do espaço também é muito bacana muito maneira e estou implementando um pouco mais ainda vou devagar estou ajeitando para quando tudo terminar a casa está pronta para receber os nossos amigos não é convidados amigos amigo não precisa nem chamar pode vir chegando não tem problema é pô e é muito bom chegar aí realmente é um espaço acolhedor mas é é aquilo né é um espaço que catalisa a questão da cultura preta mas como que que é essa esse olhar da cidade de Macaé para com com vocês assim como que o senhor avalia depois desse tempo todo aí aí eu falo com você que é o que é resistência é resistência que se for esperar a a o olhar da cidade para o olhar da cidade a gente fala o olhar do poder público sei lá né não sei mas eu vejo sim né eles para eles não estão nem aí cara não estão nem aí eu conto muito aqui se fortalece são com os amigos se fortalece quem é da cultura preta e se identifica com a cultura preta sim sim você chegou a pessoa chegar aqui cara se não gostar da cultura preta ele sai de ré sabe sai de ré cara porque eu estou eu estou eu estou aqui nós estamos pela nossa identidade cara hum 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 então sem dúvida se a pessoa se a pessoa não tem uma identidade ele se ele quiser ele seja bem-vindo né vamos se pertencer hum hum todo mundo tem jeito de se pertencer assim como tem muitos brancos querem embranquecer muitos brancos querem embranquecer então eu né nós 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 isso ressalta porque eu estou nesse bonde nós somos pretos mas o preto tem consciência né cara temos consciência do que é ser preto né não basta ser preto ou ter a pele preta você tem consciência é né consciência preta consciência negra muita gente não entende que falar consciência humana eu digo consciência preta consciência negra porque nós temos consciência da nossa cultura nós temos consciência da nossa resistência de onde a gente veio né isso aí nós nós estamos que às vezes eu não sei você mas muitas pessoas falam assim por que consciência negra consciência é humana mas quando o pau quebra em cima do preto não é mesmo não é consciência consciência é essa humana que o humano está matando consciência humana está matando mente só mata a mente preta é só o preto e branco pobre que não tem condição nenhuma que aí mistura né essa coisa com o preto nem a pancada que a gente ganha mas e aí como é que fica é aí que a nossa cultura né ela tem que ser resistente e a nossa maior resistência é a nossa cultura preta e até mesmo a questão do branco pobre mestre o branco pobre é aquele branco que vive os dias de preto né mas quando quando ele consegue se destacar ele não quer ser ele até esquece de onde que vem né a gente não tem como a gente enquanto preto mesmo a gente se destacando não tem como a gente esquecer de onde que a gente vem primeiro que sempre lembram pra gente né eles pegam carona na nossa cultura sim pega carona se fortalece e aí fica amparado quando o pau quebra de um lado ele corre pra cá tá tudo bem com ele ele fica lá do outro lado a gente sabe como é que funciona isso aí quando eles querem alguma coisa da gente eles encostam da gente porque você tem algo pra oferecer mas se você não tem nada pra oferecer então eles não tão nem pra você vai por mim que não estão entendeu a hora que a hora que tiver você e ele fazendo uma entrevista e essa entrevista todos os dois tiveram o mesmo nível de aceitação pela entrevista mas pela cor da pele quem vai é ele e eu duvido que ele fale assim pode ir você meu irmão é exatamente isso aí exatamente isso aí e aí é até difícil você argumentar nesse sentido né que as pessoas aí começam a dizer que a gente é racista reverso né inclusive a defesa deles é essa essa é a defesa essa é a defesa racista reverso é isso aí mas quando a gente ganhava palicada ninguém falava sobre isso aí não era torturado entendeu era jogado dentro do mar era queimado com o ferro quente ninguém fala que isso aí e esse racismo ele veio desde quando jogava dentro de uma vida você era pra cá cara aí começamos aí sendo obrigado a trabalhar pra pranto exatamente 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 eu fico eu fico pensando mestre sobre essas questões assim no sentido de quando quando vem esses argumentos aí de tentar desqualificar a nossa luta eu fico pensando aqui tá bom vocês querem desqualificar nossa luta vamos trocar de dia trocar de lado pelo menos um dia assim você sai de casa um dia pela manhã aí passa na frente de um carro da polícia vamos ver se você vai ter nem vamos ver tem o mesmo medo que a gente tem de ser abordado de ser revistado depois entra numa loja entra numa loja experimenta não ser atendido nessa loja entra no supermercado experimenta ser perseguido pelo segurança no supermercado e por aí vai dentro desses vários constrangimentos diários que a gente passa se você passar por isso e achar que é normal você está bem equivocado com relação às suas percepções é como aquele documentário vista minha pele exatamente vista minha pele vista minha pele e aí ele vai ver o que é esse racismo que nós temos aí estrutural estrutural que isso aí é desde a formação do povo brasileiro nós temos isso aí e aí vem vamos que vamos né mestre mas o mestre vamos falar um pouco sobre o seu lá do andarilho porque eu eu já encontrei contigo em rio das ostras que samã campos cabo frio sempre aí promovendo a cultura o senhor não para né fala um pouco disso aí então na realidade seguinte é temos que andar né barco barco parado é não faz prete eu estou falando assim porque nós estamos numa realidade então né cobra que não anda não engole sapo e essas coisas assim vão e a gente para poder se alimentar nós temos que andar então quando a gente a gente eu ia muito a Cabo Frio na década de 80 eu ia muito a Cabo Frio não sei se você conhece o Eugênio aí o capoista antigo daí entendeu de Cabo Frio sim então dia que estiver com ele fala assim só amigo do mestre tempo falar pra ele eu que formei o mestre eu que formei o mestre do pingo pingo da capoeira eu que formei ele é mestre entendeu então eu tinha uma grande aproximação aí Cabo Frio Rio das Ostra Barra de São João nós que levamos a cultura pra lá da capoeira é é Casimiro de Abreu nós também levamos Conjeção de Macabunda tem uma capoeira Rio Bonito grande contribuição com a capoeira Campos também grande contribuição Campos teve com a gente nós tivemos com ele depois depois temos o o retorno né a Campos e assim é mas a o meu grande peço mesmo foi Caxias Caxias aonde eu aprendi a andar um pouco com aquelas bandas lá foi quando eu ia pra Caxias que aí é lá é um outro mundo né que eu tenho né lá os mestres lá é é merotaram né e com eles eu aprendi muito toda vez que você viaja você sai você aprende alguma coisa e depois né andei muito no Rio depois do Rio comecei a viajar pra Salvador lá pra Bahia lá pra Serrinha Vitória da Conquista Santa Mara só berço né só só a raiz né é Santa Mara nem se fala não é mesmo e e e aí depois eu comecei pra pra essas viagens também em Belo Horizonte é Vitória da Conquista fui também muitas vezes pra São Paulo e aí vai né Maranhão e aí e aí é um aprendizado você vai assim eu me sinto eu sinceramente eu me sinto uma poxa de retalho porque a gente a gente a gente a gente vai costurando né sim a nossa cultura ela é costurada porque a gente a gente vai na Bahia além da 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 capoeira a gente traz uma outra coisa que é o samba rural entendeu se você vai no Maranhão você pega um pouquinho do tambor de crioula do reggae sim e você então você você vai se construindo você vai se moldando pra onde você passa e aí você vai em São Paulo você conhece um mestre super bacana com uma educação fantástica com um jogo que você possa sugar daqui dali então o bacana é isso aí e eu tive a felicidade de né eu tive dois três convites mas vou contar devagar primeiro eu tive pra ir lá pra 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 Austrália né mas e aí tudo pago tudo mas tudo pago tudo pago tudo pago rapaz nunca fez esse período não não depois de que mestre mal mal perguntando na época eu fiz foi normal superior né até até porque eu estava muito tempo sem sem estudar e eu tinha que ter uma formação me dar um pouco de qualificação e até mesmo pra mim né só estar no meio acadêmico ali eu podia fazer uma pós uma coisa e outra então né todo mundo falava assim faz educação física mas na idade não dá eu sou físico eu ia disputar com garoto eu fiz faculdade depois de velho depois de 40 anos quase 50 anos já e aí eu falei assim rapaz eu vou disputar com garoto não deixa ficar lendo livro é melhor entendi entendi mas bacana bacana então o senhor recusou a ir da Austrália porque estava estudando é o primeiro convite mandei um aluno meu e ele foi adorou depois teve a Dakar também eu também não fui na época e aí depois teve pra França falei agora eu vou é é ficou muito tempo na França mestre fiquei 35 dias na França caramba 35 e lá fui assim bem recebido muito bem recebido muito muito mesmo a gente disputava onde que a gente ia parar pra almoçar onde que ia parar pra beber um vinho e eu fiquei lá esses 35 dias dando oficina tinha os horários das oficinas que a gente dava lá pra eles e e conheci conheci muitos lugares lá entendeu um lugar fantástico a gente ficava assim né gente uma cultura diferente né outro ritmo né outro ritmo e o que eu achei um pouco parecido né com a nossa nossa capital foi foi Paris né lá um montão de preto lá e falei opa melhorou da gola lá jogolando pra caramba lá falei opa já ajuda né é foi bacana a França a França teve uma intervenção na África muito forte né e aí tem uma galera de lá na intervenção né o colonizou né colonialismo francês é muito é muito pesado então gente de Senegal gente do Camarões né Costa do Marfim Costa do Marfim então muita gente entendeu e aí é o seguinte foi legal e eu ia eu ia pra pra Portugal né o ano passado mas com essa pandemia aí foi cancelado né e assim a vida nossa é eu adoro viajar cara mas você vai viajar pô mestre legal o senhor falar sobre essa questão de coxa de retário porque eu sempre falava isso aqui pra galera aqui do hip hop que tem que saber desenrolar tem que ir pros lugares tem que conhecer as pessoas tem que se envolver né se envolver né compartilhar e se envolver pra você evoluir pra você avançar senão você não avança você fica só você tem que ter uma referência você tem que você tem que saber quem você é sim se você ficar só dentro do seu apartamento soltando pipa com ventilador você não você não sabe que o que o que o cara chegar no no campo da praia quer tomar sua linha né você tem que resolver quando era o meu caso o cara jogar uma limpa na sua pipa quer tomar sua pipa e você tem que sair na mão com ele então essas viagens aí te faz crescer e as vezes você passa perto cara nem tudo é maravilhoso lindo não você vai você vai pra um lugar no local e de repente lá você passa um sufoco doido mas o sufoco doido depois de tudo terminado é legal porque aí você fala poxa isso aí eu tenho que tomar mais cuidado é eu tenho que saber onde eu tô pisando eu tenho e tem roda de capoeira que você pode jogar descalço tem roda de capoeira que você não pode jogar descalço e aí aí vem o que aí vem a marrega aí entra o que entra a mandiga opa a mandiga e aí vem a mandiga isso aí é a vida a vida ela é mandigueira então nós temos que carregar essa mandiga com a gente seja lá onde for a cultura ela é mandigueira no hip hop tem lá as suas mandigas tem os seus versos traçados se o cara não for bom de diálogo você joga ele no chão ele não entra mais na roda e aí é mais ou menos assim exatamente isso exatamente isso aí então a capoeira também é assim é é mesmo é mesmo a matriz né e e e essa coisa do verbo né de você saber desenrolar né o quanto isso é é valoroso né e é uma parada que eu sempre falei aqui é uma parada que eu também tive que aprender porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida então eu tive que desenvolver isso e a melhor maneira de desenvolver isso foi viajando indo nos lugares conhecendo as pessoas entendendo como é que como é que as rodas acontecem né e aí são rodas diversas de várias paradas né então entender isso pra mim foi fundamental pra eu quebrar um pouco dessa minha timidez né que eu ainda não quebrei totalmente acho que nem vou quebrar mas tô melhor tô bem melhor hoje eu não te vejo tímido não é mesmo eu vejo você com o olhar de caboclo é diferente você vê o que o que eu não entendi eu vejo você com o olhar de caboclo é mesmo opa explica isso aí mestre gostei disso você eu vou ser meio desconfiado eu chego no lugar que é meio desconfiado fico olhando pro outro sabendo onde pra botar o pé você vê aqui você tava fotografando eu vou botar a bojinha pra você é gostei mestre gostei gostei disso aí gostei disso aí nem vou rebater que é isso aí mesmo isso aí mas alguma coisa rapaz tem um tem um celular tocando tocando aqui mas vamos lá tá fazendo barulho pra você aí não né tá mas tá tranquilo pode continuar falando tá de boa então assim a gente a gente nós temos que ter um pouquinho disso aí né desse olhar de caboclo eu gosto desse olhar de caboclo que tem pessoas que 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 chegam num lugar e não reparam o que tá ao seu redor e as vezes né mesmo cai na boca do palhaço sim não é mesmo então é o bom capoeira o o bom o o o o bom fazedor de cultura ele quando chega num lugar ele ele não chega já entrando na roda ele vai vai para o instrumento né fica em volta da roda observando tá acontecendo depois então ele chega perfeito dessa forma então e assim foi assim que eu te vi aqui é olha de caboclo ah você não tá me ouvindo direito não você tá me ouvindo legal tô tô te ouvindo legal mestre então tudo bem vamos lá tô te ouvindo então é uma coisa que eu aprendi aí eu não vou dizer onde que eu aprendi que sim só aprendi que é você quando você chega num lugar você tem que saber por onde entra pra saber como sair entendeu isso eu aprendi e isso eu levo sempre assim na minha vida então esse olhar de chegar no lugar saber a porta de entrada e saber a porta de saída porque pode tá tudo mil maravilhas mas também pode acontecer um problema né e aí como é que você vai fazer se você não sabe como sair do esquema né esse é o jeito de tabuco de ser pois é maneiro 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 boa mestre obrigado obrigado por essa percepção obrigado mesmo e mestre é uma outra coisa importante pra pra gente falar aí das suas habilidades é a questão do jongo mestre mestre dengo jongeiro fala um pouco disso aí pra nós não rapaz olha só ih rapaz eu não sou jongeiro não jongeiro é meu patrão então olha só eu sempre eu sempre fui eu sempre gostei do jongo eu sempre né é é pro Rio lá pra Caxias lá em em Valença é Kissamã então a gente a gente é né vai acompanhando a gente vai vendo vai observando vai se encostando nas rodas e e a gente começa a adquirir né um certo conhecimento até que um dia né é assim eu 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 nunca me senti a vontade de 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 passar jongo ou ensinar jongo é antes que eu antes que eu tivesse alguém pra vir aqui e dar uma oficina de jongo e quem veio aqui dar uma oficina de jongo pra mim a primeira pessoa que veio aqui dar uma oficina de jongo no Rio de Janeiro anda e você e é de Cabo Frio viu foi foi a Sassoraia né conhece ela conheço conheço com certeza conheço então e com quem eu a conheci né antes disso eu já tinha aí tinha ido aí em Cabo Frio ver a roda de jongo aí quando tinha na roda de jongo já tinha terminado e o pessoal ficaram meio desconfiado comigo ficaram meio de banda assim eu querendo conversar o pessoal já terminou já terminou já terminou eu peguei o contato dela e fiz o convite aí ela veio aqui veio aqui aí deu começou a passar o jogo pra gente alguns fundamentos né lá de Darcy assim do jongo que eu também já tinha já tido já um encontro com eles com alguns deles não com Darcy mas da Tuma lá de Serrinha né lá de Madureira onde que eu fui pra eles lá com eles lá em Valença então eu tinha esse mais que negócio nada disso aí me sustentava antes de ter uma oficina aqui entendeu então depois de ter uma oficina eu falei assim bem eu acho que é por aí mesmo mas eu não sou jogueiro eu sou aqui é um grupo de estudo de jongo a gente anda estudando jongo legal legal bacana bacana então a gente está no estudo de jongo eu eu assim nós não estamos não estamos prontos pra falar assim né nós somos jogueiro não pra mim pra gente ser jogueiro nós temos que ser batizado por um grupo de jongo entendi pra que eles possam nos apadrinhar e responder por nós mas por enquanto nós estamos ainda longe somos só né a gente eu canto eu tenho composições de jongo tenho mais de 20 pontos de jongo que a gente compõe aqui e nos dias aqui também temos as oficinas não só bater e cantar mas a gente vai abrindo um viés pra que eles possam tá construindo compondo né os seus pontos de jongo e assim que a gente vai vai aqui né tem o aqui tem o o André Bond que é meu parceiro meu parceiro aqui a T minha parceira a Gabi a Juju entendeu e aí vem o aí vem o o Marcelo o mestre Marcelo e vem uma galera legal que a gente se fecha aqui a gente cansa de fazer convite a outro grupo que tem o Makaiaê mas é outro detalhe depois de off mas não chega eu entendo eu entendo eu entendo essas coisas entendo essas coisas bem e aí e aí a gente mano aqui é uma casa aberta aqui nós estamos pra receber todos que chegarem aqui seja seja bem-vindo não tem esse negócio de a gente querer é é disputar um com o outro querer saber mais do que ninguém aqui nós queremos é aprender entendeu eu vou aprender eu acho que a vida a vida é um eterno aprendizado cara quando você achar que já sabe tudo seu copo tá cheio que não cabe mais nada então pode parar porque o meu tá sempre pelo meio vazio não está mas tá sempre no meio né aguardando alguma coisa chegar e possamos acrescentar um pouquinho mais o conhecimento que eu tenho sim sim o copo a lógica do copo meio cheio boa 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 é engraçado porque eu eu tava conversando com com uma amiga e aí ela tava falando sobre sobre a questão das dificuldades que ela tinha em algumas coisas de concentração e tudo mais e aí ela se colocava como incapaz aí eu falei com ela cara primeiro que você não é incapaz acho que essa noção de incapacidade que passam pra gente é uma noção equivocada ninguém é incapaz de nada e a outra coisa é você entender onde que entender que o copo ele tem que tá meio cheio primeiro pra sempre acrescentar alguma coisa mas também quando se por acaso ele cair em algum momento ele não vai fazer nenhum dano não vai bagunçar tudo copo cheio quando derruba é uma bagunça copo meio cheio quando derruba não é uma bagunça então é isso é isso aí é isso aí mesmo é isso aí Boa 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 muito bacana muito bacana e aí vocês estão com esse movimento você falou aí dessa galera aí do bonde da T da Gabi tudo estamos sim é o movimento voluntário cultural de Macaé ele é aberto qualquer um pode participar qualquer um pode vir somar que é o movimento voluntário de Macaé esse movimento é um braço do Raízes porque ele foi criado aqui dentro do Raízes né mas ele mas ele responde por ele assim assim como tem esse movimento voluntário cultural foi aqui mas ele responde por ele já é maior dignidade assim também tem o Paralela de Crioula que é um bloco de Macaé também que surgiu daqui bacana e esse eu não conheço esse eu não conheço ainda conhecerei então e hoje hoje já tem já tem uma uma pequena sede onde que a gente faz o encontro deles faz os trabalhos sociais deles entendeu mas foi daqui surgiu daqui então aqui é o seguinte cara quer vir venha pra somar vamos 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 construir e vamos ganhar mundo eu acho que ninguém deve ficar preso a ninguém entendeu todo mundo tem a a liberdade de 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 construir e evoluir essa forma que eu penso nessa forma que eu que eu toco a minha vida os meus trabalhos não não melhor forma mestre melhor forma desde já mestre já eu digo que que tô com saudade de chegar aí tomar aquela cachaçinha que o senhor faz aí naquela naquela maestria então rapaz eu tô aqui algumas garrafas aqui o dia que você passar por Macaé passa aqui pra você levar uma opa isso você vai você vai escolher você pode pegar de canela de cravo e canela você pode pegar de capim e limão você pode pegar de arueira você pode pegar com cipó cravo você pode pegar com cipó cravo e jatobar negócio a firma é pesada né mestre ô meu compadre ô é de dar é de dar sua dor no caboclo eu sei eu sei disso eu lembro eu lembro um encontro nosso em Macaé naquele dia da Lia de Itamaracá sim Rio das Ostras isso Rio das Ostras Macaé não foi Rio das Ostras isso e aí você chegou com o senhor chegou com o bonde e aí eu tava ali esperando porque eu ia fazer uma apresentação depois da Lia ia discotecar aí o senhor tava com a cachaça toma a cachaça aí toma a cachaça toma a cachaça aí eu não não deixa eu aí vocês insistiram tanto que eu acabei tomando eu eu nunca eu nunca contei isso pro senhor mas deu um suadouro deu um suadouro daqueles que depois ainda veio o axé do do jogo de Kissamã nossa senhora bateu que bateu mas porra maravilha eu tive lá tive lá tive Kissamã agora teve uma uma missa afro lá que eu eu sempre acompanho o Padre Mauro né e aí foi no dia 15 de maio teve uma missa lá e essa missa né afro né com todos os elementos afros com biribau atabaque cantos afro lá e e foi muito bacana eu acompanhei ele já o que uns quase 10 anos já com essa missa aí e aí é bacana pra caramba entendeu e assim assim como essas coisas se equilibrarem né eu vou chamar ele aqui eu vou desculpa a expressão fazer um convite a ele pra que ele ele possa vir aqui um dia ele já vê já vê uma vez isso aqui ficou lotado sim e pra ele vir aqui e mostrar né pro povo pra quem não conhece né como é como é uma missa afro né que é a regada com birimbau e atabaque pô muito maneiro muito maneiro muito maneiro muito maneiro participar desse tipo de movimento também né porque você sai desse lugar comum né porque a gente tá num momento também que as pessoas ficam é engessando o que é cultura preta e e não entende que a cultura preta antes de mais nada pegando um aquilo que o senhor falou aí anteriormente é uma coxa de retários é encruzilhada né mestre é encruzilhada é isso aí encruzilhada é muita coisa junto então você não tem como você ficar fechado em um lugar só com certeza é é é na encruzilhada que a gente se encontra que a gente se conhece onde a gente onde nós nos fortalecemos de uma maneira geral é na encruzilhada acabou isso exatamente exatamente entender isso é é fundamental pra caminhada assim pra resistência resistência mestre considerações finais fique à vontade estamos pertinho do fim da orbalha de hoje fala aí rapaz olha só então eu eu tenho um bate-papo eu gosto de de contar um pouco da minha história no berimbau eu posso posso pode à vontade fica à vontade posso e aí realmente eu falo quem é o mestre dengo um pouco da sua vivência tudo cantado numa poesia né que transformou numa música e que já me acompanha já há mais de 15 anos e eu adoro eu me emociono muito quando eu canto e quero falar também né para as pessoas né os ouvintes que a cultura ela é rica a cultura ela é dinâmica a cultura nos alimenta nos fortalece e é através da cultura que a gente ganha o mundo ganha saber é através da cultura que a gente se conhece se identifica e se liberta a cultura ela é libertadora né a cultura é isso né e eu vou lá vamos tentar aqui já estou com o perimbau aqui mete bronca mete bronca a vontade falou vamos lá eu sou o meu não é o meu natural eu era bem pequeno quando eu montrei pegava carona moleque de pé no chão todo mundo olhava e dizia não vai dar o que prestar usava a calça porca camisa aberta no peito lá vai o moleque vender bala no trem lá vai o moleque vender bala no trem nunca tive um apoio meu pai era muito pobre mas tinha graça de derrar era minha companhia meu dia entrou e me disse filho vai a luta meu jazuda bem princesa pode confiar em mim moleque de pé no chão também é filho de Deus moleque de pé no chão também é filho de Deus viva meu viva 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 camarão viva viva meu mestre viva viva meu mestre camarão muito bom mestre fechamos bem fechamos bem mestre graças a deus e agradeço a você pela oportunidade que isso eu que agradeço a honra eu que agradeço a honra de estar trocando tá tá compartilhando coisas com o senhor sempre sempre vou agradecer eu posso eu posso falar uma coisinha que eu esqueci fale à vontade ó o ano que vem se papai do céu permitir em julho do ano que vem 2022 vai ter um viradão cultural opa vai ser 24 horas de cultura e aí você já tá convidado com a sua turma também aí vai vir pra cá opa iremos com certeza chegaremos aí com tudo vai virar vai virar noite vai virar noite amanhã cedinho vambora vambora tudo 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 vai conspirar pra isso acontecer com certeza isso aí irmão valeu muito obrigado por tudo aí gente nós que agradecemos mestre urbalha se despedindo até daqui a 15 dias com uma convidada ou convidada aí um fazedor nosso pra trocarmos ideia valeu gente abração vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá